Hoje nós vamos falar sobre o meu livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais É um livro de contos, de ficção e que possui uma série de temas e de tramas Mas tem um assunto que marca de forma determinante Acompanhe nosso vídeo por inteiro e ao final deixe os seus comentários Antes, verifique a sua inscrição e deixe o seu gostei Vamos ao vídeo Este é o livro sobre o qual vamos falar O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais É, antes de tudo, um livro de muita coragem Conta a história de um estado pouco conhecido em nível nacional E mesmo quando mencionado, sempre é tratado com um certo desprezo pela comunidade brasileira Faz-se pouco caso do Piauí por sua condição de acentuada pobreza E tudo indica que a coisa não tem melhorado com o passar dos anos Em O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais Falamos sobre política e falamos principalmente sobre corrupção na política Num dos shoppings da cidade, o assessor de um certo governador Informa sobre uma estratégia totalmente nova para desviar dinheiro público E possivelmente sumir com todos os rastros Primeiro, o governante mantém contato com elementos fora do país E articula uma suposta negociação para trazer recursos Uma viagem de negócios públicos Logo em seguida, ele vai para o exterior utilizando um malote diplomático As bagagens, contudo, não levam roupas e outros pertences dos passageiros Na verdade, uma comitiva formidável acompanha o governante Eles levam dinheiro para ser depositado em bancos do exterior Dinheiro desviado do erário público O malote diplomático é simples Impede a alfândega de todos os países de investigar o conteúdo da bagagem Evidente que uma trama com essa complexidade não é praticada por um único elemento E nem teria condição de ser executada pelo político de um dos estados mais pobres do país Esse tipo de estratégia só é realizada com a participação de elementos nacionais Um grande partido, uma organização criminosa cujos tentáculos suplantam o território do estado E muitas vezes até da própria nação O personagem principal é um jornalista Ele conta a história aos seus leitores e espectadores no rádio e na televisão Dentre suas fontes, um senador da república Que ao conceder a entrevista Fala sobre a participação da Interpol Polícia Internacional Na investigação ao governador delinquente E seus comparsas transnacionais O governador, claro, se defende Ele chora, faz discurso em palácio Usa a família como escudo Diz que está sendo moralmente massacrado por causa de política Que tudo tem a ver com a proximidade da eleição Na qual ele apresenta um candidato impopular Mas que mesmo assim, lidera na pesquisa Justamente por conta do alto valor em recursos financeiros aplicado na campanha Não vai ser fácil enfrentar esse grupo E não será fácil destroná-lo politicamente A ficção mostra com requinte e muitos detalhes O que neste momento pode estar acontecendo em qualquer estado brasileiro E que talvez nunca seja punido Porque mesmo que a polícia encontre toda a verdade Que o Ministério Público denuncie E que a justiça julgue na forma da lei Haverá sempre um tribunal superior plenipotenciário Para anular possíveis condenações Ou um tribunal de faz de contas Para embaralhar os dados de prestações de contas De modo a dificultar qualquer investigação da sociedade O conto principal não faz nenhuma reflexão de cúnio moral Não questiona, não aponta o dedo para ninguém Dentro dos personagens Simplesmente relata de forma fria, crua, violenta e ficcional A violência faz parte de qualquer organização criminosa Diga-se de passagem Existem outros contos igualmente impactantes na obra Um exemplo, Caminhos de Perdição Relata a história de um menino abandonado ainda na primeira infância E cuja presença na família adotiva Traz uma série de desdobramentos imprevisíveis Ainda o homem que conhecia o segredo da chuva Sobre crendices populares do interior piauiense Na observação do tempo e do clima O empréstimo e outras narrativas surreais É a ação do começo ao fim Em cada palavra, em cada conto relatado Impactante Compre seu exemplar na plataforma clubedeautores.com.br Cujo acesso pode ser conferido na legenda E na descrição deste vídeo Confira também o link de acesso Que o levará diretamente ao livro E depois leia com atenção Tire suas próprias conclusões E comente aqui no vídeo Fale sobre o nosso livro E diga das suas impressões O que você gostou Qual o melhor dos contos da coletânea Lembre-se de compartilhar nosso vídeo Com amigos, familiares e admiradores E de verificar sua inscrição No canal Tônio Rodrigues Além da Notícia Um grande abraço Muito obrigado E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro